Hoje nós vamos conhecer um pouco o livro do Fumil Sasaki sobre minimalismo. O título é Adeus Coisas. Vou fazer aqui uma pequena resenha explicando qual o contexto do livro, quem é o autor e qual o formato dele, como a gente pode aproveitar da experiência do Sasaki para trazer algumas ideias práticas para a nossa vida minimalista. Vamos lá. Primeiro, sobre o autor. Quando ele escreveu esse livro, ele tinha 35 anos. Essa lição aqui eu comprei em Portugal. Aqui está a foto do Fumil Sasaki. O livro traz aqui alguns cases de minimalistas passando pelos ambientes, casas e residências que eles moram, como é que eles fizeram a transformação e faz um relato da transformação que o Sasaki fez na vida dele. Primeiro, vamos entender o seguinte, o contexto. Cada pessoa tem um ponto de partida diferente em função do formato da sua vida e cada pessoa também tem razões que atraem ela para o minimalismo que são diferentes. No caso do Sasaki, o perfil de uma pessoa introvertida em alguns trechos do livro dele, lendo, ele não reconhece, mas dá a impressão que ele passava uma certa depressão. Ele não usa essa palavra, mas a autoestima dele era muito baixa. Ele tinha pouco ou pouca autoconfiança em relação ao trabalho dele, a capacidade dele. E, de repente, ele conheceu o minimalismo. E os principais benefícios que ele relata é que ele se transformou em uma outra pessoa, mais autoconfiante, ele disse adeus às coisas, e às coisas não só materiais, mas algumas formas que ele tinha de pensar, de se ver, dentro de um contexto de relacionamento interpessoal, dentro de um contexto da sociedade. E o processo dele foi bastante interessante, porque ele mergulhou fundo, ele se jogou no minimalismo, não ficou tateando pela borda, ele já logo subiu no trampolim, pulou na piscina e começou a fazer uma transformação radical na vida dele. A velocidade que ele implementou o minimalismo na vida dele e o grau de mudança que ele fez tem a ver com o seguinte contexto, gente. Ele é solteiro, ou era a época que escreveu o livro Adeus Coisas. Ele saiu de um apartamento maior para um apartamento de 20 metros quadrados, em Tóquio, que é onde ele vive hoje. Ele tem um colchão dobrável que fica no chão, na casa dele, um kit básico de roupas e quase nenhum móvel no apartamento. Ele mostra algumas fotos de como era o apartamento dele antes, ele era um acumulador de coisas, o quarto dele era uma bagunça, deirava a sujeira e ele tinha preguiça de limpar o apartamento, de tantas coisas acumuladas que ali tinha e vivia preso àquela corrida dos ratos. A vida dele era assim, ele achava que ele tinha que trabalhar, ganhar dinheiro, comprar roupas de marca, comprar um apartamento maior e se transformar em uma pessoa que para a sociedade era um símbolo de sucesso por meio das coisas. Foi libertador para ele, como é para quem entra na jornada minimalista, dizer adeus a todas as coisas da vida dele, que tem a ver com ele, que eram desnecessárias, que não traziam para ele felicidade naquele momento. É um livro prático, um livro que tem a ver com o experimento da vida dele. Vale demais a leitura. Depois que ele relata a experiência dele, o processo de transformação dele, ele chega em uma parte do livro que é bem legal, que ele traz aqui para nós, cada página, uma dica. Ele traz 55 dicas, 55 dicas, para ajudar a gente a dizer adeus às coisas. Dicas práticas. Deixa eu trazer uma aqui, que eu acho legal, que eu marquei aqui. A dica 30 aqui que eu gosto é não fique preso aos preços que pagou inicialmente, porque já gastou um dinheiro, fez um investimento e agora, poxa, eu vou doar para alguém alguma coisa que eu trabalhei, que eu ganhei dinheiro, já me arrependi de comprar. Deixa aí por enquanto. A pessoa tem medo de se arrepender, de passar aquilo para frente, seja vendendo por um valor acessível ou doando, porque é uma questão de não realizar o prejuízo. prefere manter o item porque fez o investimento inicial. Essa é a ideia básica dessa dica, que tem muita gente com essa resistência, com essa crença disfuncional. Uma outra dica aqui é a dica 40 do livro, que é seja associável e peça emprestado. O que impede algumas pessoas de pedir algo emprestado? Medo de estragar, daquilo danificar na mão dela e ela ter que pagar a pessoa, recompensar ou reembolsar a pessoa por isso. Mas o principal é o orgulho. Tem gente que prefere comprar, prefere ter as suas próprias coisas. Tem gente que fala até essa frase, eu gosto de ter as minhas coisas, não gosto de pedir nada emprestado para ninguém. É uma crença, você pode continuar com ela, talvez faça sentido para você, mas o que ele questiona, e eu também questiono, é por que a gente tem que ter tudo se a gente não usa aquilo com uma certa frequência. Acho que aquilo que a gente deve manter com a gente, ser nosso temporariamente, porque nós não somos daqui, não vamos ficar aqui para sempre, são as coisas que a gente usa com frequência, que seja uma ferramenta de trabalho, alguma coisa que você use, que tenha a ver com a sua rotina, com o seu dia a dia. Se é algo que você usa de vez em quando, para querer ter, você pode alugar, ou você pode pedir emprestado. E aí, de novo, o que ele questiona aqui, e eu reforço a minha visão, a minha experiência, o orgulho impede as pessoas de pedir algo emprestado. E também a introversão, a falta de relacionamento, porque a pessoa não se relaciona, não alimenta aquela amizade, e do nada chega e pede algo emprestado. Parece que fica meio desequilibrada a relação quando isso acontece. Voltando aqui ao livro, depois ele fala quais são os 15 benefícios, acho que são 15, 12, não sei, que ele obteve 12, são 12, 12 diferenças na maneira dele de pensar e viver, que começou a acontecer a partir do momento que ele entrou para o caminho minimalista. Existe uma passagem no livro dele, que ele não foi o único a falar, mas ele reforçou, e tem a ver com a gente encontrar a felicidade genuína, e estabilidade no minimalismo ou na vida, que é viver o estado minimalista, de paz, de bem-estar. Essa palavrinha mágica que preenche tudo isso chama-se gratidão. O minimalista não despreza as coisas, pelo contrário, ele vai se desfazer de coisas que ele está desprezando, porque não estão sendo usadas, estão descartadas, estão em um canto qualquer que ele nem lembra que existe. Isso é desprezo. Ao termos menos coisas, a gente vai lembrar de cada item e onde ele está. E dessa maneira, nós daremos valor a essas coisas, e teremos uma sensação, um estado de gratidão por elas. nós podemos ter conquistado essas coisas por meio do nosso trabalho, pode ter sido um presente, seja o que for, mas se elas estão na nossa vida, é uma escolha consciente. E eu sou grato por isso. E a gratidão, ela não é um método minimalista, ela é um hábito. Quando você agradece todos os dias, simplesmente pelo ato de acordar, estar vivo, com saúde, você estende essa gratidão para toda pessoa que passa pela sua vida, as difíceis, as fáceis, as que te ajudam, ou aquelas que são apenas experiências para a gente se transformar num ser humano melhor. Na verdade, o hábito de agradecer tem a ver com o nosso cotidiano. Qualquer situação, antes de você carregar, às vezes, aquela raiva, aquele arrependimento, qualquer outro sentimento, você respira, trabalha esse sentimento e diz por que isso está acontecendo. Não reaja de maneira impulsiva, não deixe o seu lado extintivo, animalesco, te dominar, e tire, sim, de cada lição aprendizado e transforme isso em gratidão. Então, a palavra-chave que eu quero extrair desse livro, que está conectada com felicidade, é gratidão. É feliz aquele que sabe agradecer e é grato pelo que tem. O infeliz é aquele que não agradece e nunca se sente satisfeito por nada que tem, por isso que vive numa vida de acúmulo ou de um estado contínuo de falta, talvez daquilo que nem sabe o que é. leitura sobre o tema ajuda no processo de transformação. Leitura boa. Todo livro que eu me conecto com ele causa algum impacto e leva a minha vida a adotar uma nova prática, porque senão a gente só acumula conhecimento e não se transforma. Espero que a resenha tenha te inspirado a ler mais e buscar conteúdo bom. Se você quer dica de outros livros sobre minimalismo, sobre propósito de vida, eu deixarei aqui na descrição desse vídeo o link do meu blog onde eu já deixo lá a indicação de outros livros para você ler também. Valeu, curte, compartilhe aí, ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que podem estar precisando dele. Tchau, tchau.